Gente, nós vamos continuar com os gêneros jornalísticos e agora vamos assistir uma aula sobre o editorial, tá? Vou aqui, deixa eu só ver se tá gravando mesmo, tá? Porque não tem problema. Vou aqui agora colocar para vocês os slides. Editorial. Bom, antes de começar, o editorial, ele é um gênero que ele também faz parte desse escopo dos gêneros jornalísticos, como a notícia, como a reportagem, como a entrevista. Ele é um texto dito informativo, aliás, opinativo, até agora nós tínhamos visto gêneros informativos, né? A notícia é informativa, a entrevista é informativa, de certa maneira. A reportagem é informativa. O editorial, ele é opinativo, ele é um texto de opinião, ele é um texto que ele vai argumentar, ele vai tentar convencer você sobre um ponto de vista da instituição. Então, o editorial é como se fosse a fala da instituição. Vamos aqui começar, para a gente poder... Certo? O texto editorial, conceito, né? Ele tem um caráter opinativo, como eu disse, e é utilizado na imprensa, como eu falei, nos jornais, certo? Ele vai argumentar, porque ele tem a finalidade de convencer o leitor. Trazer aquela pessoa para que ela acredite naquilo que eu tô acreditando. Então, ele é o posicionamento da instituição, ok? Ele vai se... Todo jornal, todo grande grupo de comunicação, ele vai ter um editorial. O jornal O Globo, o jornal O Povo, o Estadão, o Estado de São Paulo, o Diário do Nordeste. Então, ali na primeira página, você vai ter o editorial, que geralmente ele vai trazer um assunto que está no jornal em destaque, ou que esteja em destaque na sociedade. Mas, geralmente, ele já pronuncia ali o que vai vir no jornal em seguida. Então, ele serve para expor a posição da instituição, né? Como eu já disse. Ele vai posicionar o suporte diante de algum assunto polêmico, ou atual, que está ocorrendo na sociedade. É um texto dissertativo, porque ele vai dissertar, ele vai argumentar, ele é dissertativo-argumentativo, certo? Que são, que vai trazer os argumentos da instituição, tá? Ele vem no início do jornal, geralmente, nas primeiras páginas. Então, ele marca, sim, as produções que serão reveladas naquele momento. Geralmente, antecipa uma reportagem ou a notícia que está naquele suporte, tá bom? Então, vamos supor que o jornal de hoje tenha trazido uma questão polêmica. Pronto, que eu li hoje. Não sei se vocês viram que a Fiesp, né? Que é aquela grande federação das indústrias do Brasil, que tem o Senac, o Senai, né? O que mais? O Senai, Senac... Esses grupos aí, certo? De indústria. Eles escreveram uma carta repudiando a posição do atual presidente da república, né? Sendo contra esses ataques que ele está fazendo às instituições democráticas do país. Então, vamos supor que o jornal vai trazer essa carta, vai trazer esse manifesto, né? Escrito, vai falar sobre isso. Então, ele já se posiciona se ele é a favor do presidente ou se ele é a favor de quem está defendendo a democracia do país. Ok? Então, o editorial, ele traz esse posicionamento. Tem algumas características, né? Isso daqui, eu já comentei com vocês, não é? Sobre os gêneros jornalísticos, eles serem classificados em informativos e em opinativos. Aí, os informativos, você tem a notícia, a reportagem, a entrevista, a nota, né? Que geralmente são notícias bem pequenininhas. Uma nota é, por exemplo, fulano de tal casou com ciclano, né? Uma coisa, assim, bem simples. E os opinativos, que são o editorial, a resenha, a coluna, a carta, né? A carta ao leitor, a carta do leitor, né? A carta do leitor, o leitor escreve para comentar determinada notícia que ele viu e não... E queria dar uma opinião sobre aquilo. Aí, a instituição vai e responde a carta ao leitor para responder aquilo que ele foi... Que ele falou, certo? Aí, tem características, né? A notícia, a reportagem, a nota, a entrevista deveria ser objetiva, imparcial, né? Analisar de fora, fria e racionalmente os fatos. A gente viu na notícia que não é bem assim. E os textos opinativos, eles refletem, né? A opinião do jornalista ou da instituição, do jornal, tá? Ele vai mostrar ali qual é o posicionamento daquela instituição em relação a determinado assunto. Então, as características do editorial. Ele tem uma marca política e ideológica, né? Porque ele traz ali aquela ideologia daquele veículo de comunicação. Como eu já disse, todo veículo vai ter um posicionamento e aquele posicionamento vai ser explícito através do editorial. Então, vamos supor que ele, como eu dei o exemplo na... Agora há pouco, né? Sobre o manifesto do povo da Fiesp, né? Das indústrias. Então, esse manifesto, o jornal, ele vai se posicionar se ele é a favor ou se ele é contra. Então, essa opinião dele vai estar claramente, né? Isso é pra estar explicitamente no editorial. Então, ele pode ser assinado ou não. Quando ele não é assinado, certo? Ele traz, ele explicitamente, tá dizendo, foi a equipe, foi o jornal que assinou, certo? Então, geralmente, existe um editor, esse cargo, editor, editor-chefe, né? Que vai escrever ali o editorial, que é o porta-voz, né? Porque a instituição não fala, né? O jornal, o povo não fala. Tem que ter uma pessoa que fala. Essa pessoa é o editor. Então, o editor vai lá falar pelo jornal. Mas ele está sendo ali o porta-voz. É como se ele estivesse personificando o espírito do jornal e estivesse falando por aí. Ok? E se ele não é... E se ele é assinado, ele pode, por exemplo, trazer o editor que... Como é que eu posso dizer? Ele ganhou um destaque, né? Ele é conhecido, ele se tornou respeitado dentro daquela instituição. E ele representa, né? Uma concepção importante, uma opinião importante, que merece audiência. Que, certo? Geralmente, também é a que o jornal acredita. Dificilmente o jornal vai trazer, dificilmente, um editor, né? Para assinar ali uma opinião que ele não concorde muito. No máximo, ele vai estar em dúvida, né? Mas que ele não seja contra, não. Então, ó. Portanto, no texto editorial, a empresa se posiciona através da voz do editor ou do redator-chefe, pois é quem assina o texto. Contudo, não é responsabilidade deles trazer essa opinião única, né? Para si. Mas da instituição ao qual eu represento. Então, eu trabalhando no jornal e sendo editora-chefe ou redator-chefe, eu vou escrever, mas aquilo dali, eu tenho respaldo no jornal. Se o jornal acredita que A é A, eu não vou lá no jornal dizer, não. Porque A é B, e é porque é, né? Eu vou lá argumentar, posso trazer os melhores argumentos do mundo, mas o jornal não vai dizer, não. Porque não é o que a gente acredita. Então, o editorial, ele tem essa concepção, assim, no geral, é isso. Ele traz a opinião ou posicionamento da instituição ao qual ele está veiculado. Então, a estrutura, gente, como é um texto dissertativo, ele vai ter características do texto dissertativo, tá? Ele vai trazer uma ideia central, que é aquela introdução, né? Que a gente tem nos textos dissertativos, que é um apanhado inicial do que será abordado. Então, você encontra termos, né? A introdução abrange um contexto, certo? Que ele vai seguir para o parágrafo seguinte e começa a argumentar. A argumentação, né? O desenvolvimento do texto, ele vem nessa segunda parte, que se chama exatamente desenvolvimento. Então, nessa parte, ele traz os dados, ele traz as opiniões, ele traz os exemplos. Tudo isso para tentar convencer o leitor de que aquilo que ele acredita é o certo, é o correto. Venha para o meu lado. Olha aqui, eu estou dizendo a verdade. É onde ele vai dissertar, né? É o ponto importante, é onde ele traz também os argumentos, né? Ele pode possuir também refutações de opiniões contrárias com o intuito de destacar a posição do veículo. Ou seja, ele diz o que não é para dizer o que é, certo? São estratégias de argumentação. E a conclusão, né? Que aí a pessoa pode terminar, como você termina um texto dissertativo, ok? Argumentativo. De forma criativa, estimulando o sentido crítico. Você pode trazer um ponto de reflexão. Você pode deixar uma pergunta, né? Como ele traz sempre algo do cotidiano, algo que está em voga naquele momento, né? Aquele é um assunto do momento, um assunto que o jornal vai trazer, por exemplo. Ele coloca o leitor para pensar no presente. Convida-o a fazer parte da leitura do jornal. Certo? Então é voltando. Aqui nós temos um editorial do Jornal Brasil de Fato, aqui do Ceará. Esse editorial, aprender e lutar contra o fascismo, o genocídio e a corrupção. Mesmo os militantes em mudanças conjunturais devem acelerar seu processo de aprendizagem sobre as novas formas de luta. Então aqui, ele não está assinado. Está vendo? É a redação. Está a redação. Não tem uma pessoa que assina. Aqui é todo mundo. É o jornal. É o posicionamento da instituição. Certo? A conjuntura difícil para as forças populares com perdas constantes de direitos. Mais de 500 mil mortes, dificuldades de organização e mobilização na pandemia. Dois verbos são essenciais neste momento para os militantes, as organizações e o povo brasileiro. Aprender e lutar. Os militantes e as organizações têm capacidade de aprenderem mais rápido sobre as mudanças conjunturais e de refletir sobre os desafios a serem superados, porque estes possuem espaços e tempo para analisar sobre os problemas e as formas de lutas a serem realizadas. Vejam que aqui ele introduz o assunto. Ele diz, ele contextualiza de que lugar ele está falando, ele está falando de um país com perdas de direitos. Nessa época tinha 500 mil, a gente já está indo para mais de 600 mil, quase um milhão de pessoas mortas por inadimplência, por falta de vacina, que não foi comprado porque queriam ganhar dinheiro com isso. Então, mesmo os militantes, aí ele já começa a desenvolver, aqui, que já começam os argumentos. Mesmo os militantes em mudanças conjunturais devem acelerar seus processos, seu processo de aprendizagem sobre as novas formas de luta, sobre o diálogo e o trabalho de base com o povo, sobre as formas de comunicação e a linguagem das redes sociais, sobre a disputa ideológica, sobre as novas formas de organizar e manter vínculos, aprender e lutar. Esta deve ser a palavra de ordem a todos os militantes da causa popular. Ele está convencendo aqui você, está dizendo que ele acredita que para a gente conseguir sair desse buraco que nós estamos no país, a gente precisa aprender e a gente precisa lutar, certo? Aí ele vai começar a desenvolver, né? Geralmente o desenvolvimento ele é em termos de dois, três parágrafos, né? Para chegar na conclusão. Então, o ritmo de aprendizagem do povo é mais lento, ele aprende observando e participando. Diferente da juventude, as camadas mais experientes da população recebem informações dos meios tradicionais, das conversas nos bares, nos futebols, nos mercados, nos terminais e transportes coletivos, no diálogo entre vizinhos e vizinhas. Faltou ele acrescentar aqui que recebe também informação do WhatsApp, né? A tia do WhatsApp. O trabalho de base em educação popular está, comem, abaixo da necessidade. Isso dificulta a participação de amplas camadas e, portanto, de sua aprendizagem na ação direta. O verbo lutar, ó, aprender e lutar. Aqui ele está falando sobre aprender, aqui ele vai falar sobre lutar. O verbo lutar se desmembra em diversas formas e frentes de lutas. Aqui vamos tratar apenas da luta política ideológica e de massa. No campo da luta política institucional, da Comissão Parlamentar de Inquérito, tem dado uma contribuição relevante em demonstrar para a população as falcatruzes do desgoverno Bolsonaro, contribuído para desmascarar a falácia de combate à corrupção daquele à frente à presidência. A CPI desvenda para a população que o desgoverno, além de genocida, é também, né, ou novidade corrupta. Na luta, aí a conclusão, na luta ideológica, conseguimos romper a bolha nas redes sociais com os atos do dia 19 de junho e 3 de julho. A cada mobilização temos aumentado o número de cidades de participantes e com as novas denúncias na CPI, temos um fator denotador para que mais gente participe dos atos por vacina no braço e comida no prato. É isso. Esse é o posicionamento dessa instituição Brasil, de fato, do Ceará, em relação ao momento político que nós estamos vivendo. Ok? Aí, aqui nós temos o editorial do Diário do Nordeste, sobre volta às aulas. Eu não vou ler esse editorial todo, mas está aí para que vocês leiam e percebam, né, novamente, ó, escrito por quem? Redação, ó. Ele é de janeiro, traz um tema que em janeiro todo mundo estava discutindo, essa questão das voltas às aulas, como a gente continua discutindo, né? Então, aqui ele contextualiza, aqui ele argumenta, e aqui, ó, ele conclui. No entanto, ó, indo para a conclusão, certo? Aqui, o editorial da Carta Principal, que é outro modelo que eu trouxe para vocês, certo? Lula é o sinônimo da esperança de livrar o Brasil de Bolsonaro. Aí ele aqui traz, ó, a contextualização. Essa editorial aqui, ele é assinado, né, pelo Mino, certo? Mas, porque ele é um colunista, né, ele é um, um, uma historialista famoso e respeitado dentro da instituição, mas é o que a carta acredita. Olha aqui, ó, você tem, ó, ele vai dizer quem é que ele é, né, só do tempo de que o fundão significava o país acima da Bahia de Minas Gerais na direção do Norte e Nordeste. Aí ele começa, ele começa a falar sobre essa questão da identidade do Brasil, aí ele fala sobre a questão do, do, começa a argumentar, né, que hoje o Lula, ele não está falando aqui que ele é a esperança de livrar o Brasil de Bolsonaro, ele diz, hoje o Lula é o sinônimo de a esperança de livrar o Brasil de Jair Bolsonaro e do bolsonarismo, de forma a colocar a situação no rumo certo. O Supremo Tribunal Federal, na quarta-feira, 23, confirmou claramente a má fé da Operação Lava Jato e das criminosas artimanhas de Sérgio Moro e Deltan Talanhol. A gente sabe que a eleição de 2018, ela não foi ganha, né, ela foi roubada, o Lula foi preso injustamente, por isso que ele não foi eleito. Se ele tivesse sido candidato, certamente ele teria, hoje nós estaremos em outra situação no país. Então, ó, o STF confirmou o que a carta sempre sujeitou aqui, falando como se fosse a carta capital, tá vendo? Carta capital foi a única publicação impressa habilitada a denunciar a tramói, ó, reafirmando aqui o posicionamento da carta capital. Então, ele é um repórter que fala, um editorialista que fala pela carta. Em momento algum, carta capital fraquejou, pelo contrário, sempre existiu quanto a fantasiosa manobra conduzida à sombra da Lava Jato, no alvorecer, ainda de uma série de golpes para nos entregar ao cabo a um presidente em estado de demência. Então, aqui é o editorial da carta capital, é o que a carta capital, o que ela acredita, como ela se posiciona, tá? O campo de batalha final, aqui o fim, né? A conclusão, tudo indica, será o próprio fundão, hoje iluminado por grandes propostos para redimir o país. Então, ele começa aqui falando sobre esse fundão, ele termina para poder puxar aqui o gancho e fazer a conclusão. Então, é isso, gente. Editorial, ele tem esta função de trazer o posicionamento do jornal sobre determinado assunto, ok? Sobre determinado conteúdo. Então, vamos lá. Estudem, vou deixar as atividades. Boa aula, certo? Qualquer dúvida, estamos aqui. Música 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 Legenda Adriana Zanotto